E a bola rolou no estádio Dr. Maninho, nesse domingo, na semifinal da Copa Distrital de Caratinga. Esta é a 36ª edição do campeonato e, neste ano, oito equipes participaram da Copa. O campeonato faz parte da programação do aniversário de Caratinga, porém, só pôde ser realizada a partir do dia 17 de outubro por causa da pandemia. Entretanto, nem todos os times da região entraram para a Copa. É muito importante para o esporte retomar, que a dificuldade é muito grande. Primeiramente, que alguns clubes não entraram, até mesmo por causa da pandemia, com medo da pandemia. E retornar um pós-pandemia ainda não terminou ainda, na verdade. Mas isso é muito importante para o esporte na cidade e para os distritos. A Copa Distrital, na verdade, acontece no primeiro período e termina na semana do aniversário da cidade. Ela faz parte de comemoração do aniversário da cidade. E esse ano aconteceu no segundo semestre por causa da pandemia. Depois que foi liberando aos poucos, se liberou o esporte, a gente está voltando gradativamente e não poderia deixar de fazer a Copa Distrital, que é renomeada, é a 36ª. Já ficamos um ano sem fazer. A gente foi muito cobrado pelos distritos da cidade e está aí acontecendo. Os times que participaram do campeonato este ano foram Esporte Clube Dom Lara, União Santo Antônio, União do Laje, Esporte Clube Dom Modesto Amatonense, Vila Nova de Sapucaia, América de Santa Efigênia, Esporte Clube Patrocínio e Atlético de Dom Modesto. Por exemplo, o América de Santa Efigênia. Esse ano a gente fez um cascudo melhor, pensando que ia chegar e não chegou. A gente fez uma equipezinha lá do Santa Efigênia mesmo, jogador todo de lá, todo paga para jogar, entendeu? Mas o futebol é julgado, né? É 11 contra 11. Mas a gente não tira o método do time do Santo Antônio. O time do Santo Antônio é uma grande equipe, mas a gente vai disputar de pau a pau, igual para igual. O Edmar integra a equipe do União Santo Antônio. O time dele foi um dos que disputaram no domingo na semifinal. Ele já disputou várias distritais. Isso significa muito para nós, principalmente para mim. Eu já disputei várias distritais. Essa aqui é mais uma delas. Semifinal, sempre a gente vem para poder ganhar. E passar para a final, para ser um grande jogo, para que a gente chegue na final e ser coroado campeão. Os times que vão duelar na final são a matonense contra o esporte clube de patrocínio na categoria aspirante e a União Santo Antônio contra a Dom Lara, titular. Então a gente espera que a gente possa chegar a essa grande festa e tentar ir à busca pelo torcedor do título. Sempre as melhores, não é possível. E que a União Santo Antônio esteja também na final, com certeza, para a gente poder disputar o título. O distrito que passar, os distritos que tiveram jogos para vir e fazer parte dessa final, que vai ser uma final muito bonita aqui no Esporte Clube Caratinga, a partir das 13 horas, a final da distrital. Quero agradecer a todos, que todos venham assistir a essa grande final.